Boa noite Brasil! Opa, cheguei! Eu hoje, é sexta-feira, é dia do trabalho Mas cheguei, caminhei, atrás dos seiscentos, não achei Aí encontrei uma amiga, adivinha o que que eu me deu Me deu uma cabeça de pôr, o que eu tô comendo é bom, olha Que bom, rapaz Governo, eu como cabeça de pôr, mas eu não morro não, viu? Pode ter a certeza, ó Que gostoso, cara Ó, meu amigo, muito obrigado Você tá melhor do que o governo, que o seiscento não chegou pra mim Mas a cabeça de pôr chegou, ó Tô comendo cabeça de pôr, mas tá bom Porque ele disse que era urgente A urgência não chegou pra mim, viu? Aí sim, hein? Eu tô falando sincero, viu? Com a minha cabecinha E confira pro meu CPF Se eu recebi Eu não recebi Mas teve gente que recebeu Até quem trabalhava na prefeitura recebeu Quem trabalhava Tô sabendo que professor Um ou outro que recebeu Eu não recebi Rodei a rua toda hoje Mas ganhei uma cabeça de pôr Que tô suspeito Obrigado Que Deus abençoe vocês E vai um abraço Pros profissionais que cuidam Do coronavírus Vocês têm minha admiração Que Deus abençoe vocês Fiquem com Deus Um beijo Que Nossa Senhora Aparecida Abençoe vocês Valeu família É isso aí Sempre como o pai E vai um abraço E vai um abraço